Oi pessoal, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo mostrando essa slime que eu fiz, olha Com a sacola ela já vem pronta e pra você não errar, é também a misturinha, ou É a receita aqui, eu amei o resultado como ela ficou, então tá super aprovada, viu? E o mamão é Lidia, olha como ficou Dessa vez eu não coloquei nenhum corante, né? Daquela vez que eu tinha ficado com a mão azul Olha, ficou assim, faz muito clínico, hein? E já deixa o seu gostei, olha isso Ficou super gostoso Fez uma bolha, tchau!